Bem-vindo ao canal Padawan, play quem fala com vocês é o Padawan E galera, eu tô de volta aqui com o Fortinize, trazendo aqui os desafios da semana Essa nova temporada tá bombando, é o seguinte, eu vou trazer um desafio aqui Que a galera tem perguntado Encontre gnomos nas colinas caseiras A vantagem é que ele já diz onde é a colina caseira, agora é muito bom, já fica ali E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês certinho onde estão os gnomos E já sabe como funciona, né? Você já deixa seu like, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Vamos jogar na Equipe do Muto, que é mais fácil E não esquece de já se inscrever aqui no canal, é vídeo todo dia Pelo menos 3, eu já fiz assim 2, é pelo menos 3 vídeos todo dia Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve Se inscreve, cara, é de graça, se inscreve, você vai me ajudar pra caramba E compartilha com seus amigos, e assim que eu tiver decolado Eu volto pra te mostrar onde ficam esses gnomos exatamente Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal Muito bem galera, muito bem, decolamos aqui Eu vou deixar aqui uma fotinha no mapa aqui Vou deixar o mapa onde se encontram todos os gnomos Mas antes eu vou mostrar pra você, vou deixar aqui pra download, tá? Ou então você vai lá no meu blog, vai lá no meu blog que eu vou deixar lá também E eu vou pular aqui, vamos pular aqui, colinas caseiras aqui Vou mostrar pra vocês exatamente onde fica, tá? Tem 5 gnomos aqui nesse local Eu vou deixar só 3 aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar o mapinha aqui, você pode ir lá no meu blog também e ver Eu vou deixar a imagem lá E o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo Se você já não deu o like, já deixa o like aí que você vai gostar muito Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui Primeiro tá aqui, pertinho dessa árvore, tá vendo? Vamos lá, você vai ver aqui O que que eu dei a coordenada? Vou dar a coordenada certinha aqui C Cara, isso aqui é C2 É C2 com C1, tá aqui C2 com C1 Esse foi o primeiro, beleza? Vamos pro segundo aqui Aqui, tem outro aqui, tá vendo? Perto da churrasqueira Com a coordenada C1 aqui também, é, C2 aqui, ó Tá vendo? Tudo bem pertinho Já vamos pro terceiro Terceiro tá aqui, ó Você tem que vir aqui dentro dessa casa branca Tem várias casas, tem a verde ali, a verde e a amarela Daltônio que tem a azul aqui Tem aquela vermelha lá embaixo, você vai vir aqui Nessa sala aqui, ó Tá aqui o gnomo aqui, ó Uou, beleza? Mas aqui tem 5 gnomos, beleza? Aqui tem 5 Você só precisa encontrar 3 Falou? Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like Se te ajudou não Te ajudou com certeza Deixa o like, se inscreve aqui no canal Tamo junto, galera Fortnite, GTA, temos notícias, temos tudo aqui Valeu Valeu, sua audiência Um abraço, até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau